O homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas não, na Febem, lembranças dolorosas então, sim, ganhar dinheiro fica rico enfim, muitos morreram sim, sonhando alto assim, me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria, um lugar onde só tinham como atração, um bar e o cadomblé pra se tomar a benção, esse é o palco da história que por mim será contado, o homem na estrada. Equilibrado num barranco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu refúgio, um cheiro horrível de esgoto no quintal, por cima ou por baixo, de chover será fatal, um pedaço do inferno, aqui é onde eu estou, até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. Numerou os barracos, fez uma paz de perguntas, logo depois esqueceram, filho da puta, acharam uma mina morta e estufrada, deviam estar com muita raiva, mano, quanta paulada. Estava irreconhecível, o rosto desfigurado, deu meia noite e o corpo ainda estava lá, coberto com lençol, ressecado pelo sol, jogado, o IML estava só dez horas atrasado, sim, ganhar dinheiro fica rico, enfim, quero que meu filho nem se lembre daqui, tenha uma vida segura, não quero que ele cresça, com oitão na cintura e uma PT na cabeça, o resto da madrugada, sem dormir eu me peço, o que fazer para sair dessa situação, desempregado então, com uma reputação, viveu na detenção, ninguém confia não, e a vida desse homem para sempre foi danificada, o homem na estrada. Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual, calor insuportável, 28 graus, faltou água, já é rotina, monotonia, não tem prazo para voltar, já fazem cinco dias, são dez horas, a rua está agitada, uma ambulância foi chamada com extrema urgência, loucura, violência, exagerado, estourou a própria mãe, estava embriagado, mas bem antes da ressaca ele foi julgado, arrastado pela rua, o pobre do elemento, o inevitável lixamento, imaginem só, ele ficou bem feio, não tiveram dó, os ricos fazem campanha contra as drogas, e falam sobre o poder destrutivo dela, por outro lado promove e ganham muito dinheiro, com o álcool que é vendido na favela, empapuçado ele sai, vai dar um rolê, não acredita no que vem, não daquela maneira, crianças, gatos, cachorros, disputam palma a palma, são café da manhã, na lateral da feira, molecada sem futuro eu já consigo ver, só vão na escola pra comer apenas nada mais, como é que vão aprender, sem incentivo de alguém, sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz, o mano meu tava ganhando um dinheiro, tinha comprado um carro, até Rolex tinha, foi fuzilado a queimar roupa no colégio, abastecendo a pleboizada de farinha, ficou famoso, virou notícia, rendeu dinheiro aos jornais, cartazes à polícia, 20 anos de idade, alcançou os primeiros lugares, super estado, notícias populares, uma semana depois, chegou o crack, gente rica por trás, diretoria, aqui periferia, miséria de sobra, um salário por dia, garante a mão de obra, a clientela, tem grana e compra bem, tudo em casa, costa quente de sócio, a pleboizada, muito louca até os ossos, vender droga por aqui, grande negócio, sim, ganhar dinheiro fica reto e fim, quero um futuro melhor, não quero morrer assim, no necrotério qualquer, um indigente, sem nome, sem nada, um homem na estrada. Assaltos na redondeza levantaram suspeitas, logo acusaram uma favela para variar, e o boato que corre é que esse homem está, com seu nome lá, na lista dos suspeitos, pregada na parede do bar, a noite chega e o clima estranho no ar, e ele sem desconfiar de nada, vai dormir tranquilamente, mas na calada cavetaram seus antecedentes, como se fosse uma doença incurável, no seu braço a tatuagem, o DVC, uma passagem, 5-7 na lei, do seu lado não tem mais ninguém, a justiça criminal é implacável, tirou sua liberdade, família imoral, mesmo longe do sistema carcerário, te chamarão pra sempre, de ex-presidiário, não confio na polícia, raça do caralho, se eles me acham baleado na calçada, chutam minha cara e cospem em mim, eu sangraria até a morte, já era um abraço, por isso a minha segurança eu mesmo faço, é madrugada, parece estar tudo normal, mas esse homem desperta, pressentindo o mal, muito cachorro latindo, ele acorda ouvindo, barulho de carro e passos no quintal, a vizinhança está calada, insegura, premeditando um final que já conhecem bem, na madrugada da favela não existem leis, talvez a lei do silêncio, a lei do cão talvez, vão invadir o seu barraco e a polícia, vieram pra arregaçar, cheios de ódio e malícia, filhos da puta, comedores de carniça, já deram minha sentença e eu nem tava na treta, não são poucos, e já vieram muito loucos, matar na crocodilagem, não vão perder viagem, 15 caras lá fora, diversos calibres e eu apenas com uma 3 em tiros automática, sou eu mesmo e eu, meu Deus e meu orixá, no primeiro barulho eu vou atirar, se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém, o que eles querem, mais um pretinho na FB, sim, ganhar dinheiro fica rico enfim, a gente sonha a vida inteira e só acorda no filme, a verdade foi outra, não dá mais tempo pra nada. Um homem quarto, aparentando entre 25 e 30 anos, é encontrado morto na estrada do Mboi Mirim sem número, que indica ter sido acerto em contas entre 4 filhas vivais. Segundo a polícia, a pista chega bastante, não é um homem também. Obrigado.